Você tá triste, Serena? Não fez as pazes com o seu Rafael? Hélio, eu gosto dele, eu sei que ele também gosta de mim, mas às vezes é tão estranho. O que houve dessa vez? O professor de piano foi embora. E o Rafael não gostou. Mas agora ele quer que eu aprenda a dançar. Pra quem? Eu não sei. Eu gosto de trabalhar com as rosas. Ele quer que eu seja outra, diferente do jeito que eu sou. Serena, ele vai aprender a gostar de você como você é. Mas e se ele não gostar de mim, Hélio? Se me abandonar? Se ele não gostar de você como você é, Serena, ele não te merece. Serena. Tome cuidado pra não sofrer. Eu não vou sofrer, Hélio. Porque eu amo o Rafael. Eu amo tanto que... Vou aprender a ser como ele quer. Eu amo tanto que ele te compartilhar. Eu amo tanto que eu sou. Tchalamos tanto que eu foi para o Brasil. Papai? Agnes. Gostaria que conversasse com a Serena. Sim. Para tentar descobrir que pontos em comum ela tem com a Luna. E por quê? Ela deveria ter pontos em comum com a Luna? Porque é a mesma alma num novo corpo, eu sei. Ela é a Luna. E se tem tanta certeza disso, por que é a que veio até aqui? Porque minha alma reconhece a dela, mas... Mas? Mas são tão diferentes. Ela não aprendeu a tocar piano. E... Não consegue se adaptar aos sapatos de salto, enfim... Ela não tem a mesma elegância. Rafael, se... Essa moça não... Tem a mesma elegância. E se não tem talento para tocar piano. É porque não é a mesma pessoa. Eu não sei, Rafael, por que é que você veio até aqui. Pensa que eu vou... Te ajudar nessa ideia maluca. Não pensei que pudesse ter a esperança... E lutar por ela como eu. A única esperança que eu tenho, Rafael... É que caia em si. E que não faça essa selvagem se passar por minha filha. Mas eu acredito que ela é a Luna. Mesmo sendo tão diferente. E se eu tiver uma explicação? Explicação? Serena? Espere. Tem.